Sejam todos muito bem-vindos ao canal Canales e hoje trago para vocês Polo Highline 2025. O Polo para a linha 25 recebeu duas atualizações, a adição dos comandos virtuais do ar-condicionado na VW Play e também a possibilidade de você colocar a VW Play nas versões de entrada. O preço da versão Highline parte de R$ 120,400. Aqui na frente a versão Highline conta com acabamento diferenciado, com apliques em cromado, que vão estar presentes na parte de baixo do para-choque, detalhe de grade e no acabamento interno do farol. Inclusive 100% em LEDs de série em todas as versões. Outro item legal é que ele traz o sensor somente dianteiro e traseiro, mas não traz o ACC. De perfil o Polo Highline conta com rodas 16 polegadas, chave de presença, mas sofreu um downgrade desde o facelift. Antes ele tinha roda 17, freio a disco nas quatro rodas, manteve repetidor, mas não tem mais o rebatimento, acabamento fosco na área envidaçada, anteninha flexível, um pequeno spoiler, e as lanternas tem esse acabamento escurecido que é o padrão em todas as versões, tirando a GTS. O primeiro ponto negativo do Polo é ele não trazer um botão exclusivo para fazer a abertura do porta-malas diretamente aqui sem precisar da chave ou do botão do painel. Isso acontece com o Onix também, principalmente quando você está com as mãos ocupadas ou um dia de chuva que você quer uma agilidade maior, acaba sendo um problema. Banco bipartido, acabamentos em tecido, ele tem 300 litros, um dos melhores da categoria. Ele é um carro compacto, mas tem um espaço honesto para você levar suas bagagens. O legal é que ele não tem estepe fininho do tipo temporário. Aqui você tem um pneu 15, não é o mesmo perfil de rodagem, mas acaba trazendo um pouco mais de segurança por ser um pneu normal. Com o facelift veio também uma atualização completa da padronagem dos bancos, não só na Highline, mas também nas outras versões. Aqui ele vai trazer o banco em couro sintético, com esse baixo relevo, as costuras em cinza. É um banco bem confortável, ele tem uma boa inclinação. O legal é que ele tem esses apoios aqui de lombar, que deixa você bem encaixado. Espaço para cabeça de três dedos, iluminação, que facilita para você colocar a cadeirinha de bebê no Isofix. Encoste de cabeça individual, não pode faltar um item muito importante, que não é tão comum nessa categoria. Saída de ar traseiro e duas portinhas USB. Já do tipo C e de carregamento rápido. Aqui na segunda fileira, o espaço para as pernas é equilibrado. Ele não é o mais espaçoso da categoria. Eu acho que o HB20 cumpre esse papel um pouco melhor. Mas também ele não é aquele carro lata de sardinha, o 208. É bem complicado na segunda fileira para uma pessoa com uma estatura maior. Ele tem dois 5,6 de entre-eixos e ele traz aqui dois dedos para o joelho. Eu tenho 1,78. Não só a padronagem do banco mudou, mas o estilo, tá pessoal? Agora ele tem o banco interiço. Muitos gostam, muitos não gostam. Eu gostava do banco anterior, mas não é um banco desconfortável. O túnel, ele é alto, largo. Três pessoas vai ficar bem complicado. E ele também tem aquele empecilho do trilho do banco. Se você tem um pé grande, vai ficar pegando na ponta do pé. O acabamento geral aqui é 100% em plástico. Eu acho que a montagem, a estrutura, a ergonomia da peça, ela é boa. Os nichos. Mas a gente percebe que a textura, ela é um pouco grosseira. Poderia ser um pouquinho melhor. Ali na frente, com o facelift, a gente teve uma atualização positiva. Ele ganhou esse aplique em tecido. Antes era praticamente todo em plástico. Tinha só esse courinho. Então agora ficou um pouco melhor. Tem o acabamento que combina com a parte central do painel. E como eu disse, o banco é bonito, né pessoal? Tem boas abas. Ele tem quatro airbags. Porta-copos. Carregamento por indução. A motorização sofreu downgrade em relação ao modelo anterior. Antes ele tinha 128 cavalos, 20 quilos de torque. Vocês sabem que a Volkswagen reposicionou o modelo para tentar trazer um custo-benefício melhor e poder encarar de frente os seus rivais. Tanto que o número de vendas desse carro realmente subiu bastante. Hoje ele figura como um dos líderes de venda. Não só no seu segmento, mas também no segmento geral. Aqui ele tem 116 cavalos, 16 quilos de torque e câmbio automático de 6 velocidades. O consumo dele em relação ao modelo anterior melhorou. Mas o comportamento dinâmico dele está um pouco amansado. Não chega a ser insuficiente porque ele é um motorzinho turbo com injeção direta. Mas se você tinha um 128 cavalos, vai perceber que ele está um pouquinho mais lento. Aqui não tem manta acústica. Consumo segundo em metro, 8.5 no etanol na cidade, 12.3 na gasolina. Na estrada vai fazer 10.5 no etanol e 14.6 na gasolina. Aqui no Polo Highline temos um volante multifuncional completo. Considero o mais bonito da categoria. Já traz revestimento em couro. Eu acho que a textura desse couro poderia ser um pouquinho mais lisa, mas a ergonomia acaba compensando bastante. Detalhes em cinza, pedal sheets, a disposição dos botões é fácil. Você sempre tem aqui as funções na ponta do dedo. Ajuste de altura e profundidade, direção elétrica. O console poderia ser um pouco mais largo, principalmente o tamanho do porta-copos. Considero insuficiente. Carregamento por indução com acabamento emborrachado. Você sabe que a manopla é um pouco mais alta, principalmente quando está no parking. Você tem uma certa dificuldade para colocar. Mas a posição aqui que o celular fica até que é legal. Uma frenagem, quando você está andando com o carro, ele não vai ficar sambando, escorregando para os dados. Isso é um ponto positivo. O acabamento geral. Vocês sabem, tem bastante plástico. Os rivais também tem bastante plástico. Mas eu gosto da disposição. Ele é minimalista, high-tech. Sistema de infotent é um dos melhores, se não o melhor da categoria. Active Info mais VW Play. Inclusive, essa é uma novidade da linha 25. Desde a versão de entrada, você vai ter como opcional a VW Play. Antes, as versões de acesso tinham a Discovery Media. Agora, a Volkswagen padronizou em todos os carros. O encosto de braço tem um ajuste para frente e para trás. E aqui temos um pequeno alçapão. Começa aqui a versão Highline. Ele vem completinho, né, pessoal? Tem aqui sensor crepuscular, ajuste do facho do farol, retrovisor fotocrômico. Já deveria ter aqui as iluminações em LED. Aqui o espelhinho dos dois lados. Aqui na Active Info Display, a gente tem um painel completo, fácil de usar e com uma resolução, um design bastante intuitivo. Colocando para baixo, muita informação, tanto para viagem quanto para o uso urbano. Colocando para a direita, você tem ali áudio, telefonia. Não é aquele design truncado, você não vai ficar perdido. E dá para personalizar a parte central do cluster. Ele está no modo padrão, mas botando perfil, tem perfil 1 e perfil 2, você consegue alterar a parte central do analógico. Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Aqui na VW Play, a gente tem 10 polegadas. Android Auto e a ProcaPlay sem fio. Aplicativos nativos através da lojinha. E ele ganhou agora o controle virtual do ar condicionado. Você pode fazer tanto pelo botão físico touch aqui no Climatronic, quanto diretamente aqui na tela. Então, para você que não gostava de usar os botões aqui embaixo, dá para usar diretamente na multimídia. Ele tem botões virtuais, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito, a parte operacional. Tem o aviso sonoro, o censureamento, o start-stop. Tem aqui também um botão de configuração geral do carro, com todas as opções. E do lado esquerdo, alguns atalhos, né pessoal? Telefonia, mídia. Você consegue aumentar o volume. Eu acho que seria legal se ele tivesse um botão de volume analógico. Mas a multimídia, a navegação dela, na minha opinião, é muito boa. Inclusive, aqui nesse menu foi onde eu alterei a parte da Active Info, tá pessoal? Na parte central ele vai alterando. Então você consegue ter ali, inclusive, duas opções. Duas pessoas na casa podem ter um painel exclusivo. Pontos negativos do Polo Highline 2025. O primeiro deles não poderia ser outro. O preço é bastante puxado. Ele parte de R$ 120 mil, com a pintura metálica vai para R$ 122 mil. É um carro que entrega bastante tecnologia, segurança, a construção do carro. Muitos criticam o plástico duro, mas de uma forma geral, o carro é muito bom, tá pessoal? A dirigibilidade, a economia. Mas sim, ele é um carro que está bastante caro. Não tem carro barato hoje em dia, mas esse aqui está um pouquinho acima. Segundo ponto negativo, qualidade e resolução da câmera de ré. Eu acho que pelo preço do carro, a Volkswagen deveria se esforçar um pouquinho mais e trazer uma nitidez, uma resolução de câmera um pouco melhor. Até porque a VW Play tem uma qualidade de imagem absurda. O Polo Highline traz... Uma ventoinha bem barulhenta. O que vocês acham? Aqui na frente, o Polo Highline com o facelift. Teve uma mudança sutil, manteve a identidade, manteve a plataforma MQB. Mas a gente percebe linhas mais suaves, atualizadas. Um pouco inspirada no Golf MK8 vendido lá na Europa. É lógico, é bem diferente, mas as linhas e alguns detalhes lembram um pouco, bem pouco para falar a verdade. Dupla parábola, DRL, não tem mais o farol auxiliar e falta. Sistema ADAS, pelo menos parcial. Um ACC, uma frenagem de emergência. Alguns dos seus rivais já tem esses itens ou alguns dos itens. Como por exemplo, o HB20 que já tem ACC de faixa e até mesmo a frenagem de emergência. Se você chegou até aqui porque está gostando do conteúdo, eu te agradeço imensamente. Vou deixar dois vídeos para você continuar assistindo. Do lado esquerdo, o test drive completo do Polo Highline, consumo 0 a 100. E do lado direito, um vídeo exclusivo para você. Agradeço a toda a equipe da Delta Veículos. O telefone da loja está passando aí na tela. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Tamo junto, valeu!